Havia um tempo que tatuar o corpo no ocidente era exclusividade de piratas e bandidos. Felizmente os tempos mudaram e acabaram caindo no gosto popular de muitas pessoas que gastaram verdadeiras fortunas tatuando seus corpos. E devido a isso, apareceram no mercado empresas que removem a tatuagem de pessoas mortas, a pedido da própria pessoa ou de familiares para poder preservar algo doente querido em vida. Provavelmente davam muita importância a elas. A Save My Ink é uma empresa americana que vende um kit para remover a pele tatuada quando a pessoa morre, sem precisar contratar empresas especializadas. No Japão, Masai Chifukushi já removia e colecionava tatuagens há décadas atrás, tendo uma coleção de cerca de duas mil tatuagens retiradas de cadáveres. Masai Chifukushi era médico e se interessou pelas tatuagens quando soube que a tinta injetada na pele curava lesões e inflamações causadas pelas sífilis. Masai Chifukushi, o seu filho, eram conhecidos no Japão como Irezumi Hakeise, que significa doutor tatu. Curiosamente, ele nunca teve interesse em tatuar o seu próprio corpo, mas isso não o impediu de entrar em contato com pessoas no final do século XIX que tinham tatuagens em seus corpos. Ao mesmo tempo, ele se interessou pela Irezumi, a arte japonesa da tatuagem, e acabou realizando várias autópsias, onde eram extraídas as peles tatuadas de pessoas presas. O médico Masai Chifukushi tinha uma boa relação com seus futuros pacientes, que concordaram que suas peles tatuadas fossem extraídas após a morte, e também há relatos que Masai Chifukushi pagou por muitas tatuagens que foram extraídas depois. A coleção de Masai Chifukushi chegou a ter duas mil peles humanas tatuadas e mais de três mil fotos e registros com todos os detalhes dos proprietários das peles tatuadas. Mas infelizmente, muito de seu acervo se perdeu em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, com os bombardeiros que destruíram os edifícios da Universidade de Tóquio. Algumas foram salvas porque estavam guardadas num abrigo antibombas nos anos 40. Mas anos depois, uma viagem aos Estados Unidos, um caminhão com grande parte de seu acervo salvo da guerra e usados em exposições pelo mundo, desapareceu em Chicago e nunca mais ouviu falar das peles tatuadas. Posteriormente, a sua coleção passou para seu filho, Katsunari Fukushi, que também é médico e era apaixonado por tatuagens, tanto que ele tinha muitas em seu corpo. Atualmente, essa coleção se encontra no Museu de Patologia da Universidade de Tóquio, com cerca de 105 exemplares e muitas de corpos inteiro, mas elas não estão expostas ao público, apenas para os médicos e pesquisadores que requisitaram conhecê-las. E esta não é a única coleção de tatuagens do mundo. O Museu de Cirurgia de Andeburg tem uma coleção de tatuagens de marinheiros do século 19. O Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portugal, em Lisboa, tem 70 exemplares. Já a maior coleção de peles humanas tatuadas está na Wellcome Collection, no Museu de Ciências de Londres, que tem mais de 300 fragmentos de tatuagens individuais. E a maior coleção de tatuagens 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 Obrigado.